ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Risco de desabamento, o prédio de supermercado que pegou fogo na compensa pode cair e casas do entorno continuam interditadas. Em Novo Aripuanã, mulher coloca fogo na própria casa com os filhos dentro. Ela acaba presa e as crianças resgatadas por vizinhos. Presídio de Parintins tem motim e tentativa de fuga em um único fim de semana. Municípios do Alto Rio Negro decretam situação de emergência por causa da malária. Eleições, começa o transporte de urnas eletrônicas para o interior do Amazonas. E você vai ver os preparativos para o debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na TV em Tempo. São os destaques do Jornal em Tempo desta segunda-feira, que já começou. Olá, boa noite. A estrutura do supermercado que pegou fogo no último domingo na Compensa, Zona Oeste de Manaus, corre risco de desabar em cima de residências, segundo a Defesa Civil. Hoje, o Corpo de Bombeiros ainda esteve no local, apagando focos do incêndio. Os prejuízos ainda não foram calculados. Fumaça é sinal de fogo. Por isso, o Corpo de Bombeiros mandou uma nova equipe ao local do incêndio hoje de manhã. Do alto dava para ver a dimensão do estrago. Tudo consumido pelas chamas. Prejuízo ainda não calculado. Toda a estrutura do prédio está comprometida. Paredes rachadas, prestes a cair sobre esse posto de combustível e sobre essas casas, que ficam nos fundos do supermercado. Esperar 72 horas, que é o tempo que vai levar a estrutura para sofrer o resfriamento. E nesse resfriamento pode acontecer novas rachaduras e novos desabamentos. E aí a gente vai fazer uma nova avaliação no local. Segundo a Defesa Civil, o supermercado possui seguro. E eles também estão custeando todas as despesas das famílias retiradas das casas próximas à área de desabamento. Mas nem todos foram para hotéis. A família desse professor se mudou para a casa da irmã. Ele está com medo de ser saqueado, mas principalmente de perder a moradia que levou 12 anos para construir. Agora se desabar vai ser... Que vai destruir minha casa. E o meu sonho realizado vai por águas abaixo também. Não há uma previsão de quanto tempo a interdição será mantida. Vai depender do plano de ação dos donos do supermercado para limpar a área atingida. Por enquanto, a preocupação é esfriar as paredes. Só então os trabalhos podem começar. Está presa a mulher de 32 anos que trancou os filhos de 3 e 5 anos em casa e ateu fogo em Novo Aripuanã, no interior do Amazonas. O crime foi nesse fim de semana. Foram os vizinhos que conseguiram retirar as crianças da residência antes que o fogo se espalhasse. Elas estão bem, sob custódia do pai e também de uma conselheira tutelar que acompanha o caso. Segundo a polícia, a mulher confessou o crime e estava visivelmente alcoolizada. Ela foi apresentada na delegacia de Novo Aripuanã e está à disposição da justiça. Sete presos tentaram fugir da unidade prisional de Parintins, mas foram capturados bem no momento em que passavam por um buraco, aberto na parede do presídio. Houve motim na unidade que abriga 150 detentos, mas tem capacidade para apenas 36. Foi na madrugada desse domingo. Os presos chegaram a cavar um buraco no muro por onde iriam fugir, mas a polícia guardava do lado de fora. Nós já tínhamos essas informações que iria haver uma possível fuga, então intensificamos o patrulhamento das viaturas no presídio por meio da força tática, com apoio das demais viaturas do policiamento ordinário e conseguimos constatar a veracidade da fuga. Então visualizamos o início da escavação do muro e aguardamos detentos saírem. Ao todo, os sete presos tentaram fugir da unidade prisional. Eles teriam a ajuda de quatro pessoas que aguardavam em motocicletas em uma praça perto do presídio, entre elas uma mulher. O grupo vai ser indiciado por associação criminosa. Os presos que tentaram fugir do presídio estão aqui na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia e vão ser transferidos para presídios de Manaus. Agora, a Secretaria de Administração Penitenciária apura como aconteceu a fuga e quem são os líderes. Além dessa tentativa, um motim foi registrado na ala dos presos provisórios. O presídio funciona em um prédio precário que tem capacidade para 36 pessoas e hoje abriga 150. E olha, a Secretaria de Administração Penitenciária, junto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, realizaram hoje uma revista lá na unidade prisional de Parintins. Foram encontrados 32 celulares e duas facas. Depois dessa revista, 13 detentos, membros de organizações criminosas do município, foram transferidos para presídios aqui da capital. Em instantes, começa o transporte de urnas eletrônicas para o interior do Amazonas e os preparativos para o debate com os candidatos ao governo do Estado, aqui na TV em Tempo. A gente mostra depois do intervalo. A gente mostra depois do intervalo.